Eu sou muito neném, eu sou uma delicinha de mamãe, uma delicinha. Mamãe, pode gravar? Pode? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dani Viana do canal Gosto Feminino e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algo que eu amo, que é sobre papelaria, mas é o quê? Material escolar da Maia. Vocês acreditam nisso, gente? Quando eu ia imaginar que eu ia comprar material escolar para a Maia, ela que tem um ano e oito meses, meu Deus, é fofura demais para uma pessoa só. Agora eu vou virar a câmera para vocês poderem ver direitinho o material escolar dela. Eu estou muito ansiosa, pode deixar que eu vou gravar como que vai ser a adaptação dela na escola. Obviamente eu não vou gravar ela na escola, porque nem pode gravar dentro da escola e também por segurança, né? Mas eu vou dizer aqui tipo um diário, sabe? De como é que está sendo a adaptação da Maia. Ai, meu Deus! Vamos lá. Antes de qualquer coisa, deixa seu like. Se inscreva no canal, se você for novo por aqui. Aqui é todo mundo super do bem, super bem-vindo, super aceito sugestões de todo mundo. E é isso, gente. Olha quem está aqui no meu colo. Ó, ó, ó. O Tedinho. Vocês lembram dele, gente? O Ted continua a mesma criança maravilhosa do mundo. Ele é meu bebê. Mais lindo, né, filho? É isso, gente. Vem comigo. Gente, vou começar mostrando os produtos de higiene. Eu comprei esse shampoo e esse condicionador. A Maia sempre usa desse. Comprei na drogaria Meditem, tá? Em Marataises, pra quem for da região. Tá? Ó, o precinho aqui. Enfim, ele é mega cheirosinho. Deixa o cabelo da Maia bem macio. E eu sempre, toda a minha vida, compro esse sabonete de glicerina da marca Dove. Também comprei na mesma drogaria. Gente, esse de glicerina tem um cheiro muito maravilhoso. E da Dove é diferente das outras marcas que também é de glicerina, sabe? Esse da Dove é surreal. Sério, se você já gosta de outra marca de glicerina, experimenta esse aqui da Dove. E depois me conta o que você acha. Vamos lá, continuando. Pasta dental. Comprei essa aqui, que a dentista da Maia indicou. A Maia tem probleminha no dente. Em outro vídeo eu falo pra vocês melhor sobre isso. Enfim, comprei esta pasta e esta escova de dente. Não era a escova que eu queria comprar, pra falar a verdade. Eu queria outra escova mais apropriada pra Maia, mas não tinha. Então eu comprei essa aqui, porque eles pedem na escolinha com proteção, tá vendo? Aí eu comprei essa. E eu peguei esse estojinho aqui, que eu já tinha aqui em casa, só que eu não tava usando. Pra colocar a pasta e a escova de dente aqui dentro. Vai ficar mega bonitinho pra Maia. E outra coisa de higiene, que eles pedem, obviamente, pomada. Mas o que, gente? Qual o nome daquilo? Esqueci. Fralda. Gente, minha memória tá péssima. Relaxa. Fralda, pomada e lenço umedecido. Eu fiz questão de vir aqui e mostrar essa pra vocês. Eu já usei todos os tipos de pomada na Maia. E essa aqui é a que eu mais gosto. Tem um precinho ok. E é super boa. A Maia nunca ficou com assadura. Nunca, nunca, nunca. Lenço umedecido a Maia usa qualquer um. E fralda a de vestir. Ela usa da mama e pouco de vestir. Vamos agora para as tarefinhas que a Maia com certeza vai fazer na escolinha, né? Porque se eles estão pedindo. Pincel. Pediram um pincel. Comprei esse. Não sei se é o mais adequado pra ela. Quando chegar na escolinha eu vou perguntar. Pintura a dedo, gente. Vocês sabiam que isso existia? Porque eu não sabia. Ó. São desses assim. Eu pensei que fosse guache, mas não é guache. Não é guache, gente. Vocês acreditam nisso? Eu fui pra comprar guache achando que fosse guache. Aí a moça falou. Não, é pintura a dedo. É diferente de guache. Pintura a dedo é mais específico pra bebês, sabe? Pra criança da idade da Maia. Massinha de modelar soft com 12 unidades. Ó. Não tóxica. Eu acho que a Maia vai amar brincar de massinha. E big giz de cera triangular. Nunca tinha escutado falar isso na minha vida. Mas comprei big giz de cera triangular. Não sei qual é a diferença desse para outros. Deve ser na hora de pegar que não deve escorregar tanto, né? A mãozinha do bebê. Pediram também. Essa papel, a Eva que fala, não sei, né? Eva, enfim. Eva marrom. Comprei Eva marrom. Também comprei, gente. Duas colas. Pediram para comprar um avental. E qual era a chance de eu não comprar esse aqui da Mulher Maravilha? Só acho que está mega gigante. Mas não tinha menor pra comprar, sabe? A moça me explicou que esse é o tamanho padrão de avental. Então eu trouxe esse. Vai ficar grande na Maia, com certeza. Mas aí eu vejo na escola o que a gente pode fazer em relação a isso. Mas esse é muito lindo da Mulher Maravilha. Também pediram livrinhos. E a Maia escolheu este livrinho para poder levar da Pequena Sereia. Mega bonitinho. Ela que escolheu real. Ela foi, tinha um monte de livrinho. Ela pegou esse na mão. Então eu trouxe esse. E também, olha, pastas. Pediram cinco pastas dessa aqui. E eu comprei cinco pastas da cor rosa. Fiquei muito na dúvida se eu comprava uma de cada cor. Mas eu resolvi trazer tudo da mesma cor pra Maia. Até virei a câmera pra mim agora. É, pediram, obviamente, mochila e lancheira pra Maia. É... Gente, que dificuldade. Eu não sei. Eu não sabia qual que era o tamanho da mochila, o tamanho da lancheira. Então eu resolvi fazer o quê? Comprei a mochila lancheira da Pukê. Na época que tava na promoção. E... Ó, essa daqui. Eu vou mostrar depois direitinho pra vocês. Essa aqui é de Yama, tá vendo? A lancheira não tá aqui porque a Maia foi na rua com o pai dela pra eu conseguir gravar esse vídeo. Então a lancheirinha tá na rua com ela. Mas depois eu mostro pra vocês direitinho. E... Gente, que dificuldade. Dificuldade de achar uma mochila. E acabou que eu comprei uma mochila. Que não tá sendo muito prática. Por quê? Porque ela não tem nenhuma divisão por dentro. Eu hoje em dia, se eu for comprar uma mochila, eu vou querer comprar com o máximo de divisão que tiver na mochila. Porque acaba que fica tudo misturado ali dentro. E eu tô usando muito essa mochila pra sair com a Maia. No dia a dia, sabe? Tô substituindo a mochila maternidade que eu tinha. Porque ela tá toda rasgada. Aí, eu tô usando ela pra isso também. E não tá sendo prático. Porque as minhas coisas misturam com a dela ali dentro. E depois pra achar, tem que ficar enfiando a mão. Não tá legal. Mas eu vou mostrar pra vocês o... Como é que ela é por dentro pra vocês entenderem. Ó, essa aqui é a mochila. Gente, eu achei ela mega linda. Olha isso que linda. Ó, tá toda suja já, tá vendo? Depois eu vou lavar. Pra ela poder levar pra escolinha já direitinha. Ela só tem essa divisão aqui na frente. Esse bolso lateral e esse bolso lateral. Que isso aqui é útil pra mim pra botar aguinha pra ela. Mas aqui dentro, olha, não tem nenhuma divisão. Ela é toda abertona. Ela é muito mega ultra espaçosa. Pra levar pra viagem, ela é perfeita. Mas ela não tem divisão nenhuma, gente. Aí fica tudo jogado aqui dentro. Então, hoje em dia, fica a dica. Você que vai botar seu bebezinho na escola. Compre mochila com divisório. Porque é muito difícil ficar achando as coisas aqui dentro. Por ela ser gigantesca, entendeu? Ela é muito grande. Gente, esqueci de mostrar pra vocês. Esse daqui é o baldinho de praia que eu comprei pra Maia. Eles pediram um baldinho de praia pra criança brinquear na areia que tem lá. E olha essa. Eu nunca tinha visto. Havaianas. Mas vocês têm noção? É muito fofinho. Aí eu comprei esse. Eu acho que a Maia vai amar, amar, amar. E esta é a fralda da Mami Poco. Que eu falei que a Maia usa, tá vendo? Pra Maia tem que ser fralda de vestir, gente. Porque ela fica puxando, sabe? O adesivinho das outras fraldas. E aí, ela tira. Então, essa aí é a fralda que ela ainda não tira. E que eu indico muito. Que é muito difícil vazar essa fralda. Sobre lenço umedecido. Vai ser esse aqui que eu vou levar pra escolinha. Que ele é bem molhadinho. E a Maia tá se dando super bem com ele. Apesar que a Maia, gente, ela se deu bem com todos os lenços até agora, tá? E esse aqui que eu vou levar pra escola. Que tem um preço bom. E é bom. E esse aqui vai ser o potinho que eu vou levar pra escolinha. Pra Maia comer, né? O lanchinho dela. Aqui eu vou botar, tipo, moranguinho. Que ela ama. Uva. E em cima eu posso colocar biscoitinho, sabe? Eu tinha comprado um outro. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui na gaveta dela, ó. Eu tinha comprado este aqui pra ela levar pra escolinha. É mega lindo. Porém, é muito pequenininho. Sabe? As divisórias, eles são muito pequenos. Então, eu acho que não vai caber quase nada. Mas eu vou fazer um teste também. Se der, eu coloco aqui que eu acho mais bonitinho. Mas aquele outro tem um tamanho muito bom. Então, vamos ficar esses dois aqui pra escolinha da Maia. Gente, a Maia chegou da rua. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa é a lancheira que eu falei da Maia, né, Maia? Maia, fala com o pessoal. Tem pra pig? Gente, essa é a Maia. Tá dando cambalhota, filha? Vamos mostrar a sua lancheira pro pessoal? Vamos? Não. Aqui, a mamãe vai mostrar. Essa é a lancheira da Maia, gente. Fala oi, pessoal. Como eu tava mostrando, gente, essa parte aqui, ela é bem boa. Ela é bem espaçosa. Dá pra botar chupeta, chave, biscoitinho, tudo. Eu acabo usando essa daqui também pra sair, tá vendo? Porque ela cabe tudo. Aí aqui, ó. Tem uma madeira. Essa aqui é a garrafinha de água da Maia. Que eu falei que eles estão pedindo uma garrafinha de água. Aí eu comprei essa daqui, ó. Eu comprei na loja Amigão essa, tá, gente? Pessoal do Rio aí, ó. Foi na Amigão. Né, filha? Tem canodinho. Maia ama. Ama essa lancheira dela. É muito grande. O que você quer, filho? Mamãe pega pra você. Deixa mamãe pegar pra você. Pra beber água. Ó, é muito espaçosa, tá vendo? Térmica, ó. Térmica. E é essa, gente. A lancheira dela, da escolinha. Vocês perceberam que esse vídeo vai ficar bem doido, né? Bem doido. Comecei de um jeito. Já prendi meu cabelo, ó. Que eu tô indo agora almoçar na casa do meu sogro. Mas consegui mostrar pra vocês o material escolar da Maia. E é isso. Deixa seu like. Curta o vídeo. Seja muito bem-vindo se você for novo por aqui, tá? Sugestões de vídeos aqui nos comentários. Se você aí, ó, é mãe, tem filho pequeno na escola. Por favor, deixa aqui embaixo também como é que tá sendo. Me dê dicas. Porque aqui é essa troca. O tempo inteiro uma troca com vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo doido. Mas aqui é realidade. Realidade. E outra coisa. Siga no Instagram. Porque lá é realidade mesmo. Daniela, underline, Viana. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.